Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Diário Plane na Alta Espero que vocês estejam todos bem, pois hoje eu estou aqui para trazer para vocês um vídeo de unboxing Para quem acompanha o canal, para quem me conhece bem, sabe que eu não curto muito vídeos de unboxing A não ser que seja um produto diferenciado ou um conteúdo um pouco diferente, um conteúdo bem legal E eu vou tentar trazer para vocês aqui as duas coisas hoje, porque eu tenho um material novo de Magic the Gathering O Gift Edition de Throne of Eldraine, sim, isso aqui galera, nada mais, nada menos é do que um bundle Para quem não sabe o que é bundle, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu já fiz uma análise, um review de bundle Que era um dos meus produtos favoritos de Magic, infelizmente tem mais ou menos um ano, um pouco mais Que eu não compro esse tipo de conteúdo, eu acho que ele perdeu um pouco do valor Eu achava que era um produto com muito custo-benefício, mas para mim particularmente ele perdeu um pouco do valor Eu que sou um jogador já de tempo, já tenho bastante produto de Magic, eu gostava muito de colecionar os bundles Mas a Wizards fez algumas alterações aí nos últimos tempos que acabou me fazendo não querer mais comprar esse produto Porém, o Gift Edition de Throne of Eldraine que a Bazar de Bagdad mandou aí para mim, ele é um pouco diferente, né? Ele é uma edição especial, vocês já veem logo pela capa aqui, né? O produto em si, ele brilha, ele tem uma arte diferenciada que não é no estilo de arte das cartas, né? Então é uma arte específica para esse produto E ele vem aqui dentro dele alguns materiais também que são exclusivos desse produto O que eu acho muito legal Para isso que eu acho que serve um bundle, para isso que eu acho que serve um produto como esse É um produto premium, é um produto que vai ter um valor aí um pouco maior, mais elevado que os outros Mas é um produto que na minha opinião, ele é voltado para todo tipo de jogador Desde o que está começando a jogar Magic agora, como alguém como eu, que já joga Magic há mais tempo Por quê? Primeiro, nós temos aqui um dado que ele é oversized, né? Ele é maior do que um dado normal, um dado de 20 lados Que serve aí para você contar a vida, né? Um spin-down que a gente chama Vem os 10 boosters que já são corriqueiros, né? Já são comuns aí nos bundles de vir 10 boosters de Trono de Eldraine Só que ele vem com um booster a mais Que é o booster de colecionador de Trono de Eldraine Que é uma grande novidade que a Wizard trouxe para essa coleção É algo muito legal, algo que eu estou muito ansioso para abrir também Ele vem com a caixinha especial Que é uma caixa foil Ou seja, eu gostava muito de comprar os bundles Porque eu gostava de ter uma coleção, né? Eu colecionava e eu costumava deixar as minhas caixas nas estantes Eu guardo os meus baralhos, as minhas cartas Minha coleção nesses bundles E eu costumava deixar eles em execução a mais nas estantes Usava como parte do meu cenário Só que acabou que ultimamente eu tenho, sei lá Perdido a vontade de comprar E esse daqui já veio, né? Especial porque é foil Ele brilha E ainda tem uma ilustração muito legal, né? Diferenciada da coleção Enfim, gostei muito por causa disso Fora isso, vem 20 lendes básicas normais E 20 lendes básicas foil Que pra mim também é outra coisa interessante Eu como jogador de tempos Uma coisa que eu tenho muito é lende básica Então não é um problema pra mim ter lende básica pra montar decks Até porque eu compro muito produto selado Como comando, essas coisas Então o que mais eu tenho aqui em casa é lende básica Então ao comprar os bundles antigos Que vinham 80 lendes básicas Que era uma coisa muito boa pra quem estava começando Mas ao mesmo tempo, pra quem já joga como eu há muito tempo Você fica com aquele monte de pacote de lende básica Perdido em casa Então eu tenho um bundle fechado Desse aqui Não desse, né? Mas um bundle antigo em casa Só pra guardar essas lendes Esses pacotes de lendes que vinham nos bundles que eu comprava Então pra mim eu acho que eles reduziram o número de lendes Talvez pro jogador novo não seja tão bom Só que eles dividirem metade em lende normal Metade em lende foil Eu acho que isso é maravilhoso Tanto pra quem tá começando a jogar Quanto pra quem já joga um tempo E por último Nós temos aí uma arte alternada Do foil, né? Do Piper of the Swarm, né? Uma carta que vem na coleção normal Você pode tirar essa carta nos boosters normais Mas essa carta alterada Essa arte, acredito eu, que só venha nesse bundle É mais uma coisa interessante pra se comprar esse material Então, sem mais delongas Vamos abrir isso aqui Porque eu tô ansioso pra saber direitinho o que que vem aqui dentro Como que são as coisas que vem aqui dentro E claro, pra ver se a gente abre alguma cartinha boa Nesses boosters, né? Lembrando Esse bundle vai ser lançado oficialmente dia 15 Então a partir do dia 15 vocês vão poder comprar ele aí nas lojas Eu vou deixar o link aqui exclusivo Obviamente pra vocês comprarem na Bazaar de Bagdá Vai tá na descrição Eu vou deixar numa mensagem aí fixada no topo Talvez eu lance esse vídeo antes do lançamento do bundle Talvez eu lance dia 14 Então se eu estiver lançando esse vídeo dia 14 Talvez esse link ainda não esteja funcionando Mas esperem aí até o dia 15 Que dia 15 vocês vão poder comprar E comprando aí na Bazaar de Bagdá Comprando nesse link Vocês ajudam muito aqui o canal, beleza? Então vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Música Bem, esse é o material que vem Dentro do bundle Eu vou abrir aqui agora Esse pacotinho aqui Para vocês verem Essas aqui são as lends normais 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então aqui Quatro lends de cada uma das cinco Com as artes, né São quatro artes para cada lende E aqui nesse outro pacotinho Nós temos o Piper of the Swarm Promo Muito maneiro Diga-se de passagem A arte do Jasper Eisding Enfim E aí, ó Nossos terreninhos Foil Muito bonitos E, obviamente Agora nós vamos abrir esses boosters Porque eu tenho certeza Que vocês querem saber Se vale a pena ou não, né Se a gente tem sorte ou não na real Então, vamos lá Não vou focar nas cartas comuns e incomuns Vou focar mais nas cartas raras e míticas E também nas cartas foio, beleza? Então vamos lá Tchau Tchau Se inscreva. 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 www.